Hey baby, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Pitu do blog roqueirevaidosa.com E hoje eu tô com uma notícia pra quem me acompanha aqui no canal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Eu tô super animada pra fazer esse vídeo, pra falar com vocês Eu tava assim, ó, já me coçando inteiro Eu já tava ficando desesperada porque eu queria sentar e falar pra vocês Mas eu não tinha como, né? Eu fiquei meio sumida, por quê? Por que eu tô sumida há tanto tempo? Por que tu sumiu? Por que tu sacaneou isso? Café deus Gente, eu estou entrando em reforma Finalmente a casa da roqueira vai sair, vai estar pronta E eu queria muito estar dando essa notícia aqui pra vocês Com o Mom aqui do meu lado, com o meu filho aqui do meu lado Mas não tem como A casa tá toda doida, tá toda apertada E Benjamin, o meu filho não para quieto Ele não para quieto Então, eu tô dando a notícia pra vocês Que finalmente eu vou dividir aqui, ó Então, quem acompanha há muito tempo sabe que eu moro no segundo andar Na casa dos meus pais Que já tinham três andares Toda aquela história E que finalmente a gente vai dividir Eu vou fazer minhas casas Eu vou ter minha independência Eu vou fazer tudo do meu jeito Da minha cor Da minha maneira preferida Não está sendo fácil Está sendo uma missão muito complicada Por quê? Porque não é fácil encontrar coisas baratas aqui no Rio de Janeiro Que sejam do meu gosto Na verdade, nem no São Paulo Não tô achando no Brasil As coisas alternativas, assim Do público que gosta de um rock É muito caro, viu? Não é barato, não E eu tô sofrendo pra caramba por causa disso Porque a gente tem um orçamento E a gente tem uma economia pra ser feita Então, muita coisa vai ser de faça você mesmo Uma das decisões aqui Super importante da nossa casinha Foi botar a mão nas obras Tipo, vamos fazer as obras sozinhos Sabe? Então, eu e o mão Vamos estar fazendo tudo Não é muita coisa Não é coisa pesada É fechar a parede Abrir porta Trocar pia Fazer a escada Que vai ser bem mais complicada E a gente vai ter a ajuda De um dos nossos familiares Fazer o jardinzinho Tudo bonitinho Da maneira que a gente gosta Mas a intenção mesmo é que seja Eu e ele Fazendo essa coisa pra energizar Com a nossa energia Com a nossa animação Sabe? Que o sentimento que a gente tá iniciando Seja crescente na nossa vida E que ele circule bastante aqui Porque a gente tá muito animado mesmo É o sentimento de A sensação de agora vai, sabe? Agora vai Agora a gente tá Iniciando É mais ou menos isso Com muita animação mesmo Eu tô louca Eu tô ansiosa Eu tô nervosa Eu tô engordando pra caralho Porque eu, né? Dá pra ver Por causa disso Se você conhece Lojas Se você conhece Artigos de decorações Vídeos Que faça você mesmo Que você acha legal Que você acha que tem a minha cara Gente, me marca Vai lá no meu Instagram Me marca em tudo Porque eu tô precisando de ajuda Eu não sei direito Como é que eu vou fazer isso pra vocês O diário da reforma O diário da decoração Eu não sei Eu não tenho a mínima ideia Porque eu nunca fiz isso na minha vida E como a gente tá morando na casa Isso se torna uma missão muito mais complicada Porque eu não comprei uma casa Então eu preciso muito da ajuda de vocês Mesmo Muito mesmo Eu acho que eu nunca pedi Tão desesperadamente A ajuda das minhas leitoras Como eu estou pedindo Nesse exato momento Então, por favor Conto com vocês Eu criei uma caixa postal também Pra receber cartinha de vocês Pra que a gente possa ficar Um pouco mais próxima Estão aqui, ó No link Tá lá no blog Eu espero que vocês entendam Por que que eu fiquei sumida O que que aconteceu Por que que esse cabelo tá horroroso Por que que eu tô achada Por que eu tô toda doida Por que eu quase não apareço Né? Afinal, quem tá em reforma Ou já esteve em reforma Sabe que não é missão fácil Eu fiquei preocupada esse tempo Com tijolo Com medidas Com Tudo E ainda não consegui decidir Quase nada Mas é isso Eu Fico muito feliz Em tá falando isso pra vocês Eu quis gravar esse vídeo Pra compartilhar Porque a gente compartilha Aqui alegrias E tristezas Experiências E tudo Então É por isso que hoje Eu estou gravando esse vídeo Tu não esqueça De inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Isso me ajuda Pra caralho, gente Me ajuda muito isso Não esqueça de me seguir Lá no Instagram também Porque lá você fica mais curtinho A gente conversa O meu Instagram é aberto Pra você enviar mensagem Eu não bloqueio Eu gosto de ter o contato E conversar com vocês Um Super beijo da Pitu Até a próxima Tchau